Esse cara decidiu saltar de paraquedas em pleno voo de balão O piloto avisa que eles não tem altura suficiente Mas então ele começa a menosprezar o piloto Dizendo que ele tem milhares de saltos O piloto então explica que eles não tem permissão para queda livre E que eles estão no meio de um processo para conseguir essa licença Entretanto, se ele deixar ele pular agora, ele vai estragar com tudo Mas o homem continua insistindo, dizendo para o cara que está gravado que ele não deixou ele pular Tipo, essa é uma prova contra você, Anta Sem pensar duas vezes, o piloto resolve abortar o passeio E já pede para o seu amigo em terra para chamar a polícia E eis que esse cara ao lado, que eu não sei se é amigo ou se só queria continuar o passeio Pede para deixar o doidão saltar Os outros passageiros o impedem, dizendo que vai sobrar para todo mundo E mesmo após a decisão do piloto, o cara não aceita E pede para ele parar de segurar a alça do paraquedas E é aqui que as coisas começam a escalar O piloto diz que se for necessário, ele vai parar o cara fisicamente Se é que você me entende O cara então pega o que parece ser um medidor de altitude E começa a reclamar com o piloto, dizendo que agora não dá mais para ele pular E a parte mais revoltante é ele e seu amigo dizendo missão fracassada E depois falando que irão tentar em outra cidade E depois falando que irão tentar em outra cidade